Se a gente for pensar assim, qualquer greve tem essa característica de ser algo egoístico, porque é uma maneira pela qual os trabalhadores têm de se fazer ouvir. E aí, muitas vezes, isso é feito, historicamente é feito, paralisando serviços e, portanto, prejudicando alguém para que o outro lado tenha de sentar numa mesa de negociação e ceder. Então, isso é do jogo da negociação sindical. O que não é do jogo é você paralisar serviços essenciais e, por isso, a justiça considerou ilegal a greve. Eles dizem que gostariam, que prefeririam ter feito uma greve de catraca livre, mas que isso não foi possível. Ainda assim, eu repito, com os instrumentos que a gente tem em termos de sociedade de redes sociais hiperconectada, você tem outras maneiras de se fazer ouvir pelo TikTok, viralizando um vídeo, viralizando uma live, do que fazendo a população se voltar contra você. Então, greve é um instrumento legítimo. Ainda que o Tarcísio tenha vendido na campanha como ele vendeu, e que, portanto, a maioria dos que votaram nele concorde, de alguma maneira, com essa decisão de, pelo menos, analisar a privatização, há que se ter dados. O que os serviços concessionados têm de melhor? O que eles têm de pior? O que isso permite ao poder público continuar gerenciando, por exemplo, a organização do sistema de transporte no Estado, nas regiões metropolitanas? Então, eu acho que, primeiro, a gente tem de partir de dados. E aí, você não pode impedir a realização de estudos técnicos dessa maneira truculenta. Então, eu fico aí meio no meio do caminho. Eu acho que greve, em algumas medidas, em algumas circunstâncias, é o único instrumento à disposição do trabalhador para reivindicar os seus direitos, porém, elas têm de ser feitas dentro da legalidade e sem punir o usuário de serviço essencial. Porque é diferente uma greve numa montadora, em que você tem um prejuízo para aquela montadora, um prejuízo econômico. Nesse caso, é um prejuízo muito mais intangível, que atinge muita gente, que atinge gente de classe social baixa, que atinge os mais pobres, principalmente, que são os mais prejudicados. Então, eu acho que não é a melhor estratégia.